Deu só pra gente não ver o Red Kid dele Cara, é do Bruno Ah não mano, bora ganhar agora, bora jogar com o futebol Relaxa minha chapa, ative o modo morrisse pro league 2017 Que beleza você telecom Olá Bruno Quem é o Bruno? Olá Não vi nada mano Ai to mano Beleza Deixa eu abrir tua cara Filha da puta Não mano Muito bem Não Nossa mano, quase destruiu durante parte 4 Claro que eu joguei Beleza Ah, sai daqui mano Que ponto carrega agora? Desculpa O que é que é que é onde é que ele tem que matar? Assumido Um derrubando Que ponto? Que ponto? Olha aqui não, caralho Que coisa merda mano, que ia matar o cara man Da merda, não foi headshot isso. Nossa, que head cavalo. O cara tá vendo toda aquela coisinha ali. Caralho, esse coronavírus tá muito no choque. Ai ai, esse cara ele coisou a mira dele. Ai caralho. Porra, acaso esse cara não tava aqui. Ah não, bora ganhar. Eles te cobriram. Eles não tem que terminar. Bom, é resultado que é esse pro player. Nossa, jogou muito mesmo. Caralho, naquele lugar eu não sabia que dava pra fazer isso. Eu achei pra quem eu morrisse pro League mano. Não parece que você fez pro League do ano passado aqui. E como foi cara? Você ficou muito... Foi uma ótima experiência. Aqui em baixo. Tu faz tipo, como fã né cara? O Maurício não vai... Parece que não vai mais matar esses três fãs no ápice. Eu peguei. Fique fudeu. Porra, eu dei uns três headshot mano. A gente tá nem noé aqui. Maurício, 3 barra 3 barra 3 da mesma partida. Container, 4 barra 3. Ai ai. Não, ele se vai jogar agora. Acho que ele tá mais tranquilo né. Você... Tá muito acostumado a jogar na Pro League. E quando é casal você arregaça. Não é isso cara? Olha que bug. Olha mano, meu drone tá a merda. Ih, rolou mais chassi né. Né, vai rolar o outro daqui. Pra infecção. O recruta mano. Que louco cara. 5 segundos pra infecção. Tem cara lá em cima deixando pra imagem. Prociga até o container biológico e proteja-o. Não sei se é uma chapa. O Pro Play está passando. Tu não quebra essa câmera aí. Não quebra né mano. Pera aí Bruno, pera aí Bruno. Que? Nossa cara, ele quase se deu um TK mano. Não. Nossa. Nossa senhora. Caralho eu entrou. Caralho eu entrou. Gente, é muito rápido. Caralho. 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 Meu chapa. Caralho. 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 Nossa, Bruno! Olha, mano, ele vai de dog só pra ajudar o time, mano. O Bruno! E esse é o novo Maurício, essa é a promessa do campeonato 2018. Jesus. E o direito daí só fala pra eles. Ai, caralho, que ele é novo, porque ele é uma fapé aqui. Pô, só um, hein? Pô, só um, hein? Pô, só um, hein? Pô, só um, hein? Destrói o direito do canal. Rápido, rápido, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E aí, caralho, tá aqui. Pô, pulou pro outro lado aí. Restam 10 segundos. Peguei a gente, o direito dele deve ser rompado. 5 segundos. Proteja o convênio biológico a qualquer custo. Vamos detectar se continuar nessa zona. Se continuar nessa rádio, o inimigo te detectarão. Primeiro título do nada, né? Jum! Se continuar nessa rádio, o inimigo te detectarão. Vão te detectar se continuar nessa zona. Cadê esse viadinho, mano? Meu Deus Ah, foda-se, meu irmão Meu Deus, cara, eu tô com medo, cara Ah, tá lá embaixo Ele tá nessa escada aí, Bruno Esquerda Esquerda, escada Meu Deus, esse cara é muito ruim Não sei se é que eu morrer preso, mano Não sei se é que eu morrer preso, mano Não sei se é que eu morrer preso, mano Não sei se é que eu morrer preso Não sei se é que eu morrer preso Liga, meu Deus Olha esse...